Música Olá pessoal, bom dia. Bom, são 7 horas e 20 minutos. Cheguei aqui na Feira Livre, que é a tradição aqui no nosso município. A feira que teve início no ano de 1970, era ali na rua da cadeia, ao lado da delegacia. Depois ficou ali na Praça do Rosário e hoje encontra-se aqui na rodoviária de Piracai. São quase 50 anos de tradição, são muitas famílias e muitos feirantes. Cheguei aqui hoje umas 4h30 da madrugada com a nossa equipe de jornalismo para contar o dia a dia. E você confere agora na reportagem um pouquinho como que é o dia a dia de cada feirante aqui da nossa cidade. Chegou em nossa cidade a Seguro Eficaz, que trouxe para você Seguro de Veículos Completo, Seguro de Vida, Seguro Residencial e Empresarial, Previdência Privada e Seguros de Riscos Ambientais e de Engenharia. Corretora Seguro Eficaz. Quem ama, protege. Seguro de Veículos Completo, Seguro de Vida, 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 Segu A Feira Livre de Piracá existe há quase 50 anos. Mesmo com os avanços dos varejões, supermercados e até mesmo a facilidade de compras pela internet, os piracaenses têm a oportunidade de frequentar duas feiras da cidade. A Feira Livre, que acontece todas sextas na rodoviária, e a Feira do Produtor Rural, que ocorre também na sexta-feira na Praça do Rosário a partir das 16h. A nossa equipe de jornalismo esteve presente nesta sexta, dia 18, na Feira da Rodoviária, para mostrar o que a população pode encontrar. O consumidor encontra, além da variedade de frutas, verduras e legumes, ovos e peixes, uma grande variedade de produtos diversos, tais como roupas, bolsas, acessórios, cintos, brinquedos, artesanato e, claro, o que não pode faltar, o tradicional pastel e o caldo de cano. Agora estou aqui com o Sr. Oswaldo Gimenez, ele que é aqui de Piracaia também, há 20 anos trabalhando com artesanato e também se põe aqui na feira toda sexta. Tudo bem com o Sr. Oswaldo? Tudo bem. Me fala um pouquinho, quando o Sr. Iniciou essas atividades? Ah, há uns 20 anos, né? 20 anos. E de onde surgiu a vontade de trabalhar com isso? Ah, porque a minha filha, ela era professora de biscuit, né? Então ela vinha, pai, me faz uma caixinha, pai, me faz isso, uma pateleira. Aí eu fui pegando o gosto e comecei a trabalhar com artesanato, né? Hoje o Sr. faz, são mesas, cadeiras, cestas? Tudo de madeira. Tudo de madeira. Pega muita encomenda. Legal, então. Você que gosta aí de artesanato, pode procurar aqui toda sexta-feira. Como é que é? Dá para ganhar dinheiro aqui na feira? É movimentado? Como é que funciona? Não, não dá para ir vivendo, não dá para ficar rico, não. Bom, seguindo aqui nas barracas, agora estou aqui na barraca de frutas, legumes, do Sr. Oswaldo Doracim. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, é uma barraca que o pessoal já vira logo pela manhã, procura bastante, né? E quanto tempo que o Sr. está já nessa luta? Ah, já faz uns 25 anos, 30 anos, mais ou menos. E como que é o dia a dia? Eu acompanhei a montagem aí desde cedo, dá um trabalho, né? Dá, mas levanta três horas. Três horas? Três horas. E aí, aqui é a sua família? Tem funcionário? É, não, só eu e a esposa. O Sr. é de Piracai ou não? Não, eu sou de Bragança. Agora eu estou aqui na barraca do Tico da Feira, ele é chamado Luiz Carlos, mas é mais conhecido como Tico. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Eu vi toda a montagem aí, é um pouco difícil até deixar tudo em ordem aqui, mas agora está tudo já ok. É, deixar montado e por meio que demora umas duas horas mais ou menos. Duas horas? O Sr. Tico, me diz uma coisa, quanto tempo o Sr. já está trabalhando em Piracai? Estou desde o ano de 70. 70? 1970. Como que era antes a feira? É bem melhor. Bem melhor? Bem melhor. Por que que era melhor? Não tinha muito concorrente, né? Tinha muito concorrente. E não era aqui na rodoviária, né? Não. Eu comecei na Praça do Rosário, depois subi na Rua da Cadeia, depois vim pra cá, faz mais de 20, 50 aqui. A gente que vem, por exemplo, a gente que é de Piracai, a gente vem só na sexta-feira, mas como que é o dia a dia de vocês? Vocês estão cada dia em uma cidade, é isso? Estão cada dia em uma cidade. E tem uma programação certa ou tem, como é que funciona? Tem uma programação certa, cada um no seu lugar, todo dia chega 5 horas da manhã na feira, seu lugar. Qual que é a maior lembrança que o senhor tem desses quase 50 anos, né? 49 anos. Há bastante lembrança, tudo aí, pega pessoa nova, freguesia novo, né? Então, tudo isso. O que que vende hoje aqui tanto na barraca do senhor? Me mostra aqui um pouquinho. Ah, eu vendo aqui mais roupa social, mais pra senhor de idade, outras coisas, boné, chapéu, roupa de roça. Então tem aquela freguesia já antiga, né? É, são 50 anos, né? 50 anos, né? E é bom de negócio aqui? Dá pra negociar bem aqui? Dá, bem, graças a Deus, a gente tem uma freguesia boa, formada já, então... Legal. Até que horas a barraca fica aberta aqui? Na começo das 6 horas até 1 e meia da tarde, até 3 e 30. É verdade que o senhor vim mais tarde é mais barato ou não é nada? Não é. Não é? Não, a minha é o mesmo preço, tanto aqui no outro lugar, não é o mesmo preço. Ah, então tá certo. Bom, pessoal, a gente tá aqui no final da feira, que é o final, na verdade, tem a barraca de peixe, como vocês podem ver ali, e também tem a barraca aqui, que vende frangos, entre outras iguarias ali também. Bom, uma das principais queixas aqui na feira é o seguinte, a barraca de peixes e a barraca de frango, que está aqui localizado, elas eram localizadas lá na frente, próximo ao muro. A gente vai conversar com os dois agora, mas é triste porque aí muitas pessoas não sabem que tem, né, essa variedade de peixes aqui em Piracaya, uma vez por semana, só toda sexta, e o que eles querem, na verdade, é o local mais próximo da população, pra eles terem mais visibilidade. É isso que eles pedem, você confere agora na entrevista. Agora eu sou aqui na tradicional barraca de peixes aqui em Piracaya, do Rogério Alves, que está aqui em Piracaya há 12 anos, é isso? 12 anos. Fala um pouquinho, quando que você iniciou as atividades aqui em Piracaya mesmo? Então, há 12 anos atrás, nós começamos aqui um trabalho, né, e assim, fomos bem recebidos na cidade, porque não tinha peixe de água salgada, praticamente, né, só em Atibaia. E o pessoal foi muito acolhedor, né, e desde então eu venho comercializando aqui. É, toda sexta-feira o pessoal às vezes não sabe realmente que tem uma barraca específica de peixe aqui em Piracaya, e existe uma diferença, porque a gente vê o pessoal às vezes que vende outros tipos de peixe, mas tem todo o cuidado, você estava me falando ali, né, em Rafa? Sim, porque assim, o peixe não é só você vender peixe, porque aqui tem muito peixe de água doce, né, não é só vender peixe, tem que ter um controle de qualidade, de onde é pego o peixe, né, a gente já vê casos até na internet, porque a internet é fantástica, né, de repente algumas pessoas que vão pescar e de repente pegam algum peixe contaminado, algum lugar que não seja legal para ser pescado. Então, assim, a qualidade do peixe é fundamental. Então, assim, o peixe de água doce nosso, ele entra no Sergespe, ele entra vivo no Sergespe, para ser atestado a qualidade de água, a qualidade do peixe, e até então receber o cifre. Se eu gostaria de perguntar uma coisa, em relação às iguarias que se encontra aqui na barraca, o que tem tanto aqui? Ah, tem um tipo de produtos, no caso de pescados, né, e frutos do mar. Camarão, polvo, lula, isso no caso, de pescados, tanto de água doce quanto água salgada, quase todos, né, então, assim, a gente procura fazer um trabalho legal. Qual o peixe que mais vende aqui, qual que mais sai? Que mais sai aqui? Tilápia. Tilápia? Tilápia. É o que mais sai por causa da região, mas eu vendo bastante peixe de água salgada também, como pescada branca, cação, sardinha, muita sardinha, né. A gente estava falando no início também, antes, nos bastidores, aí, em relação à feira aqui, né, teve muitas mudanças ao longo do tempo, hoje, logicamente, acho que tem mais concorrência, a gente conversou com outras barracas também, como que você avalia toda essa organização que tem aqui, sente falta de alguma coisa? Então, eu acho assim, eu acho que a gente está meio que abandonado, foi o que eu falei para você no início, que assim, eu, assim, como eu trabalho em São Paulo, também pode fazer um comparativo, né, e, assim, está meio que largado, porque assim, você vê, eu estou num buraco, né, e ninguém sabe, quem está ali, eu vou te dar um parâmetro, alguns anos atrás, mudou, não sei por que motivo, tirou a gente daqui, era um pouco diferente, as barracas e legumes eram na frente da barraca de peixe, porque ali não tinha esse muro, né, o caminhão era mais recuado, então cabia duas barracas em frente e tal. Era legal porque sabia, era mais compacta a feira, então a pessoa vinha comprar os hortifruti grangeiros e acabava comprando um peixe, um frango, né, hoje não, hoje vem a pessoa, vem as pessoas que já conhecem a barraca. Quem não conhece, não vem. Não vem, não vem, não sabe nem que tem. Agora eu sou aqui na barraca do frango com o Júnior, que está aqui em Piracáia já há quantos anos, Júnior? Dez anos, dez anos. Eu estou vendo ali que é tudo artesanal, como é que funciona aqui as vendas aqui dos frangos e tudo geral? É, a gente manuseia aqui o frango, a gente corta, a gente embala, prepara tudo e vende aqui. Sim, como que é o dia a dia? A gente chegou bem cedo aqui, a gente chegou quatro e meia, quatro e trinta aqui, eu, o Guilherme, aí da produção aí, fazendo todo o trabalho, e a gente viu aí o trabalho da montagem, e como que é o dia a dia de um feirante, me fala um pouquinho, porque não é só aqui em Piracáia, amanhã você vai para outro lugar. Sim, a gente acorda umas três da manhã, duas, depende para onde a gente vai. No meu caso, a gente prepara bastante coisa lá no barracão, já deixa pronto, que lá tem energia, tem a serra elétrica, que é mais fácil, tem a embaladeira quente também. A gente prepara bastante coisa lá, já traz pronto, aí chega aqui umas cinco, cinco e meia, umas seis horas, e monta e termina de cortar o restante. Agora eu sou aqui na barraca tradicional aqui, pastel, todo mundo vem na feira e gosta de comer um bom pastel, e um caldo de cana é isso. Quanto tempo já está aqui, dona Brasileira? Então, é... há 30 anos. 30 anos? Isso. E como que é assim a aceitação do público aqui? Você quer uma barraca, o pessoal já está lotando aqui logo pela manhã, né? É, que é bem cheio na hora do almoço também. Mas então, é... como estamos há 30 anos, né, então, além de clientes, já temos muitos amigos, né, são três, quatro gerações já. Como que é o dia a dia para trabalhar com isso? Para trabalhar é um pouco sacrificante, mas é prazeroso, né, porque você tem contato com muitas pessoas, e cria um vínculo até, né, de amizade, como eu já falei, são várias gerações, entendeu? Lá atrás veio a avó, depois veio a filha grávida, depois veio, né... São várias histórias, né? São várias histórias, né, pessoas que vieram, que já passaram por aqui, que já se foram. Então, na verdade, meu esposo poderia até falar mais, mas ele está com vergonha. Então, a gente tem assim, se torna uma família até, né? Qual realmente o segredo do pastel? Porque todo mundo que vem aqui, né, o pastel de feira é tradicional, todo mundo que vem na feira tem que passar na barraca do pastel, né? Tem algum segredo especial? É, são as mãos... Ah, é a maneira de fazer, acho que é o amor, né, você faz com amor, além do lado financeiro, que todos têm isso aí, né, mas a gente faz com amor, com carinho, né, pra você ver que a gente está há 30 anos, né? E tem um bom acompanhamento também, que é o caldo de cana, né? Tem, o caldo de cana, que é muito bom, né, é tradição, né? E já nas feiras livres de São Paulo, que são muito mais velhas, muito mais antigas, já existia, e aqui a gente acompanha também. E como sexta-feira é dia de feira, isso aqui agora com o seu Wagner, ele que vem toda sexta, né, seu Wagner? É, praticamente toda sexta-feira, quando eu estou aqui em Piracá, e preciso viajar, alguma coisa, eu não venho, mas eu venho toda sexta-feira. A feira é boa, é um lugar bom de se vir, compra, preços bons, aqui é tudo, é muito bom. O que o senhor mais procura aqui? É a parte de verduras, peixe que tem lá atrás? É, normalmente mais a parte de legumes, né, verduras, legumes, e a vez em quando tem a parte lá de frango, a parte de peixe, que também é muito bom. E só está mal localizado, a gente até falou sobre isso, está muito lá no fundo, tem que vir lá pra frente que o peixe, né? Exatamente, fica um pouco mal localizado, fica escondido lá, a parte lá, né, a parte do peixe. É, fica até uma cobrança aí, exatamente, que a gente conversou lá, bastante gente não sabe que tem a barraca de peixe e de frango lá no fundo, né? Então, isso compete, logicamente, à prefeitura realizar toda essa localização aqui. Mas fora isso, já garantiu sua compra hoje aqui? Ah, sim, sem dúvida. O almoço hoje vai ser bom dia. Ah, não tenho dúvida. Então tá certo, muito obrigado pela entrevista, viu? Bom dia a todos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma reportagem aí do Piracá na Rede. Se você gostou, marque aí seus amigos, recomende aí a feira de Piracá também, se você não conhecia. E agora é hora de saborear um delicioso pastel aqui em Piracá com um caldo de cana. Até a próxima! E aí 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 E aí